Hoje me enxerga com um sorriso discreto Cheio de vergonha porque se eu tô no mic Não é por hype, não é por like, é só papo reto E assim vai, calma num bug Pra toda negatividade é good bye W Dubai, my love Se tu curte a gente vai Tão habilitoso que em qualquer hora Você presa com o passaporte falso no Paraguai Sobre esse flow no Parapai, não quer ligar Por isso que toda faixa é o que eu disse sobressai O que eu disse? 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 Amém. 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 Amém.